15 horas do dia 10 do 5 Um dia ensolarado, mas a temperatura 26 graus no DF Divisa Samambaia-Taguatinga Ao conjunto de viadutos que divide Samambaia-Taguatinga e Ceilândia Agora acessando Taguatinga Centro Distrito Federal Já no início do vídeo, já convido a você A vocês amigos, inscritos e não inscritos A pegar essa carona comigo Hoje dia 10 do 5 Dia mundial Do lúpus Lúpus pra quem não sabe o que é É uma doença inflamatória Que ataca os seres humanos e os animais Lúpus não tem cura Um exemplo é que eu tinha um cachorro De 3 anos de idade da raça Pitbull E gastei mais de 6 mil reais Em exames Mas Os defensores dos animais me aconselharam A sacrificar Aí tive que pagar 500 reais Pra sacrificar o animal Porque ele sofria muito Lúpus ataca a pele Os rins Mas O vídeo de hoje amigos Não é pra falar de Doença Mas sim De fazer um vídeo Das cidades Do Distrito Federal Hoje estou passando No túnel Rei Pelé Que foi inaugurado Dia 6 de junho De 2023 Uma obra Muito importante No centro de Itaguatinga Aqui eu já peço Que você faça O seu comentário Aproveita Inscreva-se No canal Oliveira Nas Cidades IBRs Pra que Possamos Crescer E divulgar Mais vídeos Do Distrito Federal E Cidades Do Entorno Conto com a ajuda De vocês Valeu Chegando A EPTG Estrada Parque Itaguatinga Guará Hoje Estou indo Em direção A cidade Dos automóveis E cidade Estrutural Amigos A EPTG É 80 km Por hora Na DF 085 Uma obra Que Começou Nos anos 90 O Distrito Federal Como sempre É um canteiro De obras Aqui não Falta Emprego É só Você Deixar As assistências Sociais E procurar Um emprego No Distrito Federal Que aqui É oportunidade Para todos Como eu falo Brasília A capital De todos Gasolina 5h45 Na EPTG Curte O vídeo Comenta E Compartilha Com um amigo Seu Vou passando Em frente A residência Oficial Do Governador Residência Oficial Do GDF Governador Não mora Aí Porque Ele não Precisa Ele mora No Lago Norte Ou é Lago Sul Não sei 80km Sobre o Corrego Samambaia E agora Amigos Eu vou Acessar A EPVP Brasília Distrito Federal E Suas cidades É só Sigla Você que não Conhece O Distrito Federal Amigos Pega Umas aulas Aí Com a Oliveira Sobre as siglas Pesquisa Aí no Google É só Pesquisar EPVP QI QE QSD QSA Vamos acessar Agora A EPVP Estrada Parque Vicente Pires Em direção Em direção A cidade Estrutural Colônia Colônia Agrícolas Águas Claras Na DF Na DF 095 Mais uma pesquisa Aí do Google Pra você É só pesquisar No Google Colônia Agrícolas Colônia Agrícolas Nas cidades Nas cidades EBR Amigos Amigos Eu cheguei A EPVP Aqui já é A cidade Setor habitacional Vicente Pires Como o vídeo Vai ficar muito longo Vou dar um pause Aqui Desejando Uma sexta-feira Pra todos Sextou Amigos E vá pela sombra Um abraço E fui